Não fique parada na porta Pode entrar sem me vencer Venceu a barreira do medo E para me amar hoje veio Me deixa te amar por inteiro Me deixa sentir o seu cheiro Amando de rosto colado Dormindo num só travesseiro Me deixa te amar por inteiro Me deixa sentir o seu cheiro Amando de rosto colado Dormindo num só travesseiro Descida querida Dormindo num só travesseiro Dormindo num só travesseiro Dormindo num só travesseiro Me deixa te amar por inteiro Me deixa sentir o seu cheiro Amando de rosto colado Dormindo num só travesseiro Me deixa te amar por inteiro Dormindo num só travesseiro Me deixa te amar por inteiro Se diz o seu cheiro Amando de rosto colado IndExcficiú Dormindo num só travesseiro Dormindo num só travesseiro Co? Legenda Adriana Zanotto